O Sertão do Piauí receberá amanhã a milésima cisterna para armazenamento de água da chuva ou de carro-pipa. A região sofre com constantes períodos de seca. A iniciativa é do Comitê Betinho, apoiado pelo Instituto Viva Cidadania. Para sabermos mais sobre o Comitê e como vai funcionar essa cisterna, nós vamos conversar com o presidente voluntário do Comitê Betinho, José Roberto Barbosa. Boa tarde, seja bem-vindo ao Alep TV, primeira edição. Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos os espectadores da TV Assembleia. Presidente, antes que a gente comece a falar sobre essa entrega dessa milésima cisterna, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é realizado pelo Comitê Betinho. Então, Juliana, o Comitê Betinho foi fundado em 1993, em São Paulo, por funcionários do antigo Banespa. Foi inspirado no trabalho do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que lançou a Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida. Foi um grande movimento de solidariedade em nosso país. E é com orgulho que a gente traz o nome de Betinho para essas cisternas aqui do nosso querido Piauí. Presidente, como é que foi dada a escolha do estado do Piauí para ser beneficiado com essa milésima cisterna? Então, o Comitê atua em todos os estados do semiárido, mas o estado que nós mais atuamos aqui no Piauí é onde nós já fizemos 335 cisternas, Juliana. E a perspectiva é que a gente continue a fazer mais cisterna, porque o Piauí é um dos estados que mais sofre com a seca. Foi uma sorte nossa ser aqui no Piauí, porque poderia ter sido em Pernambuco ou no Ceará. Daí a roda da sorte gerou o nosso favor, caiu de fazermos aqui e também com o patrocínio de um parceiro muito especial, que é o Instituto Viva Cidadania, que junto com o comitê chegamos aqui a 150 cisternas no Piauí. E, como eu falei, foi uma sorte cair com o Instituto, na pessoa do presidente Douglas Escortiganha, que a gente tem uma perspectiva de avançar e continuar esse trabalho aqui no Piauí e em outros estados também. Presidente, é valorável esse trabalho, tanto no sentido que a gente sabe que a gente passou agora por um recente período chuvoso em todo o estado do Piauí, mas a gente sabe que a maior parte do ano aqui no estado realmente sofre com a seca. A gente sabe que são milhares de famílias que ficam sem beber, ficam sem, vamos dizer, ter um sustento, vamos dizer assim, porque a água realmente é um bem bastante precioso. De que forma essa cisterna que vai ser entregue amanhã vai ser importante para essas famílias do sertão? Importante essa pergunta, Juliana, porque a gente sabe que chove aqui no sertão e abundantemente em algum período, e o maior período de oito meses é de seca. Então, feliz é que tenha uma cisterna para marzenar a água das chuvas ou, na pior das hipóteses, armazenar a água dos carros-pipas. E a cisterna é um instrumento libertador, principalmente na mulher, porque normalmente cabe à mulher e às crianças andarem longos períodos para pegar água de açude, muitas vezes com água contaminada e até pasmem partilhado por animais. Então, a cisterna liberta a mulher, liberta as crianças que podem dedicar mais aos estudos e também faz com que a mulher, que é a gestora do lar, tenha mais tempo para cuidar da educação dos seus filhos. Como é que vai ser a entrega dessa cisterna amanhã para essas famílias que ficam na região do sertão do Piauí? O nosso trabalho aqui no Piauí é coordenado pela obra Culp. A gente manda um abraço pessoal para o Raimundo João, que é o nosso parceiro muito querido. Eles têm todo um critério na escolha das famílias. E, para a nossa sorte, a beneficiada vai ser a dona Rosimar de Souza Gomes, que nos espera lá ansiosamente para fazermos um grande evento de solidariedade e cidadania celebrando essa milhésima cisterna, Juliana. Presidente, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse que avaliação o senhor faz, o senhor que já está na sua terceira visita ao Piauí, fazendo sempre trabalhos sociais voltados nesse sentido, de uma região que sofre com a falta d'água, receber um benefício desse, que a gente sabe que precisa de bastante investimento para conseguir. Como é que se houvesse a avaliação de trazer hoje, vamos dizer assim, um acalento para essa família que passa por necessidades, principalmente em relação à falta d'água? Então, é muito gratificante para nós, do Comitê Betinho, levarmos água e dignidade para o povo do Sertão. Mas, como nos ensinou Betinho, arbitriçoso e idealizador do Comitê, a sociedade civil tem um papel importante no enfrentamento da miséria. Mas, cabe ao poder público exercer políticas públicas para enfrentar esse drama que é a falta d'água no Sertão. Então, o Comitê Betinho se coloca como coadjuvante, mas nós, enquanto cidadãos, Juliana, temos que cobrar do poder público, em todos os níveis, a efetiva atuação aqui no Sertão. Porque nós sabemos, Juliana, que a seca é um problema crônico. E, conta dos anais da história, que Dom Pedro I, em 1700 e pouco, diante de uma grave seca no Nordeste, ele fez um juramento solene, que não cumpriu, que ele disse que empenharia todas as joias da coroa para dar dignidade às pessoas do Sertão para que tivesse água para beber, cozinhar e produzir. E não foi cumprido. Então, nós temos tido avanços na questão do enfrentamento da seca, da miséria no Sertão, mas temos um longo caminho a percorrer. E a saída para nós, como ensinou o Betinho, é a sociedade civil, firme e participativa, cobrando do poder público medidas enérgicas para enfrentar esse drama que nós atravessamos. Ok. Então, a gente agradece a participação do presidente voluntário do comitê, Betinho, que está fazendo essa visita aqui no Piauí, realizando esse trabalho de entrega dessa milésima cisterna. Muito obrigada pela sua participação. A gente deseja uma ótima tarde. Obrigado, Juliana. Um abraço para você e para todos os espectadores. Obrigado.